Encontrar soluções para as precariedades dos 16 municípios da ilha do Marajó. Este foi o motivo da reunião que aconteceu no auditório da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã. Nas cidades do arquipélago, são encontrados os piores indicadores sociais medidos pelo Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. O evento reuniu representantes do governo federal, federação das associações dos municípios do Pará, FAMEP, associações e representantes da população marajoara. O objetivo é colocar em prática o Plano de Desenvolvimento do Marajó, com a criação da coordenação executiva do plano. Que este conselho que ora se instala possa fazer a efetivação daquilo que se discutiu com a sociedade. A melhoria do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, a geração de emprego, o acesso para a população do Marajó a serviços básicos como água, esgoto, ao transporte público, a melhoria na área da educação, na área da saúde, melhoria na segurança pública, uma política para a juventude marajoara. Criado em 2006 pelo ex-presidente Lula, o plano tem a meta de realizar 184 ações em diversas áreas. Todos os prefeitos do Marajó compareceram ao evento. Eles estão sob a liderança do senador Jader Barbalho, que vem cobrando insistentemente em Brasília, a execução de assistência integral aos municípios do Marajoaras.